Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Gabrieli, conheça o casal preso em informações reveladoras. Uma casal suspeito de envolvimento na morte da estudante Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, 12, foi preso na manhã desta sexta-feira, 29, em Mairinque, interior de São Paulo. Como o caso está em segredo de justiça, a Secretaria de Segurança Pública, SSP, não informou o nome dos suspeitos e nem detalhes sobre a prisão. A dupla, no entanto, é a mesma que já foi ouvida outras vezes por suposto envolvimento no crime, mas liberada por falta de provas. Dessa vez, o pedido de prisão temporário foi aceito pela justiça e eles devem prestar novo depoimento ainda nesta sexta. A prisão do casal ocorre um dia depois do indiciamento, sob acusação de homicídio doloso, com intenção, o servente de pedreiro Julio Cesar Lima Ergesse, 24, suspeito preso pela morte da estudante Vitória Gabrieli. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.